São seis e alguma coisa da manhã. Eu acordei às cinco. Porque eu não consegui dormir, gente. Por causa daquela bosta de filme. Hello! Eu estou assistindo Arrow. Ai meu Deus, essa é a cena que eu chorei da primeira vez que eu assisti. Bom dia, vlog! Hoje é meu aniversário! Olha ela! Mãe! Olha a minha cara, Vanessa! Vanessa, olha como eu estou aparecendo. Eu estou preocupada com você, por favor, né? Então, no momento, estou procurando uma roupa. Vou fazer um desfile pra Vanessa. Vamos ver se eu consigo usar uma roupa diferente ou se eu vou usar a mesma roupa. Agora você quer aparecer, né? Agora sim, né? Agora tá amada. Então, gente, a atualização, nós estamos um pouquinho em cima da hora. Não dá pra ligar pra isso, né, gente? A gente precisa jogar uma hora. Não tem que parar de falar assim. Pelo amor de Deus, é irritante. Então tá, eu vou mostrar o look. Olha o look de hoje, gente. Estou usando o colarzinho que eu ganhei, o brinco que eu ganhei. Isso aqui roubei da minha tia, essa blusa é minha, a minha calça, o sinto da minha mãe. E a botinha da minha tia. Eu não sei, essa calça aqui é da Riachuelo, essa blusa é da Forever 21, o colar e o brinco é da Forever 21. É só isso que eu sei. Peace out. Então, gente, nós temos duas opções de onde ir. Ou nós vamos em um restaurante temático do Harry Potter, chamado Vassoura Quebrada, ou, se não der certo, nós vamos em uma hamburgueria chamada Alguma Coisa Dog, que eu esqueci. Eu estou usando minha Selena Gummy. Esse perfume... Demais. Demais. Gente, eu ganhei um presente de aniversário, olha só. Check. Peace out. É o Rick. É ele ali, ó, tá vendo? Caso você não assiste a internet, é ele. Let's go, let's go, let's go. Vanessa, qual é a segunda opção? New Dog. New Dog. Essa é a segunda opção, que eu não lembrava o nome. I'm sorry. Espero que a gente consiga sem pegar a fila, porque ela é um lugar muito badulado, entendeu? Então, tipo, tem muita gente na fila. Mesmo com esse tempo ruim. Gente, a gente tentou, gente. A gente tentou ir no Harry Potter, não deu certo. Três horas de espera, gente. Quem é que aguenta? Três horas de espera em pé no restaurante do Harry Potter. Não rolou, mas a gente vai em outra hamburgueria agora, que dizem que é maravilhoso. Então, let's go. Milkshake? Milkshake. Você não quer saber de milkshake? Não. Nineteen. Nineteen. Cineteen. Ah, que inveja. Ainda teen. Ainda teen. Falta um ano e não vou ser mais teen. Olha isso. Você falou, então, você paga quatro reais, aí quando quer ver... A gente nem chega. Apesar não, mas... Dá pra tomar de colher? Não. Então, a minha avó fala que... Nossa. Só com a minha de colher. É li o sujeito, tá? Aquele bicho até. Hum, tô sentindo o momento mesmo. Mas a gente dividiu as coisas. Adoro a pose, vou tirar foto. Tô tomando um momento cheio. Tô tomando um momento cheio. Tô tomando cola, suco. É pior que não tem que tomar o suco. Quem? Das gordinhas da tia e da Nina. Desce o lanche. Tô falando assim, meu filho. Muito bom. É só com as outras. É só com as duas. É só com as duas. É só com as duas. E o que você vai fazer? Tô em fase de crescimento, mas... Que legal, pessoal. Vou parar da pressão. Meu Deus, fiquem lá, um petit gâteau. Não tá aguentando mais comer. Alguém me ajuda. Olha aí. Tem que ter um bolinho. É... Pra comemorar. Depois a gente não comeu quase nada. Quase cara de surpresa. o meu deus mais um pra bota matar nós vai lá manda força eu tomei um monte de leite agora nesse momento agora vai lá vai lá vai com fé moranguinho, moranguinho, moranguinho a boca está cheia, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais não to vendo qual que é a diferença, não entende mais ninguém quer mais nada né gente, tá todo mundo satisfeito tia quer falar oi pro meu vlog? falar? eu falo, o que você quer que eu fale? eu já to falando? já oi gente aqui hoje reunidas no bazar de despedida da joelma da tia jo esqueci nada, ta todo mundo convidado pro bazar tem bolo, bolo de cenoura pode vir gente e tem bolo de goiabada então ta todo mundo convidado, vem pra cá não conhece vocês não conhecem vocês não conhecem vocês não conhecem vocês não conhecem o que você ta fazendo? eu falei assim, vocês ainda não conhecem bem brancada atrás dela o mais importante da minha squad não conhece o amigo da squad? oi brancas oi gente, nós estamos fazendo o nosso jantar em ar livre com uma vista sensacional Paris Saint já avisei ela pra ficar lá Paris Saint olha como ela é fitness merda então conta ai como esta o seu dia e contar pros nossos seguidores como esta acontecendo a sua vida estão muito bem nós estamos com este vídeo que é chique o que você esta comendo nosso povo aqui deve saber da nossa vida a gente nem sabe como assim? que a vó fica contando tudo essa é minha neta essa é sua neta modelo e a outra que vai pros EUA é essa ai essa mesmo meu filho gente ta um lindo dia olha essa mesa linda aqui ó essa mesa de instagram olha que lindo ó pai, corta aquela linguiça para nós ali por favor tudo bem? corta aquela linguiça para nós ali por favor acho incrível obrigada só não fuma perto de mim tá por favor a hora de quem é a culpa a culpa é sua por ter esse sorriso não pai não é atrás de mim o ultimo lugar que tem que ir atrás de mim por causa do meu cabelo a fumaça ta indo pra lá ó mas ai o vento bate na criatura obrigada o a guba é minha vai sonar por ele vai comer a linguiça ou não vai comer a linguiça? o que você acha? levantando pra aqui catatau é a Isa que fala isso sabia? olha a pumba onde ta sai da rua sai da rua entra aqui em casa olha a boca O anjo A Princess da Disney A Fiona Só preconceituosa Assista opressora Que pedaço de linguiça que eu peguei, hein? Caramba, vai até me gasgar Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Na nossa salada a gente coloca Vinagre e boçambi É, aproveita e bota na minha também Mais Obrigada Eu quero provar essa linguiça Problema, tem ali um pedaço Quero sal Você me dá sal, por favor? Me dá sal, por favor? Pega essa bosta desse sal Já atendi Hummm Deixei minha caipirinha no quarto Olha, se não fosse esses fios parece que a gente tava em Paris Cadê a Torre Eiffel? Aqui, ó Olha a Torre Eiffel A Torre Eiffel A Torre Eiffel Essa carne É essa carne Caramba, você me assusta Aham Aham Pronto, agora ela fica fazendo isso que tá todo Ô, Carlos, tudo bem? Vai, viu? Aham Itabuna, gente É de Miami Não, então você vai pra Raul Vai, vai Então por isso você vai zoar o ombro do saco Uhum Me dá um abraço Então Vou na Rapunzel e na base da Timete Oh, eu gosto da Raul Você parece a Rapunzel Melder, Messina e Vela e a Fera E eu gosto da Pequena Sereia Até a Fiona Do Shrek Você acha do Shrek? Eu gosto Mas você não acha ela bonita? Coitada Preconceito contra os verdes Já falei É caro, ela pra fora Pra dentro Não, obrigada Sorte pro Felipe Que sorte, filha É má sorte, né? Porque ele vai ter que aguentar a vó falando Eu tô sendo idônica, inseto Eu tinha que estar estudando Mas essa não é a realidade Ah, gente, pra quem vocês não sabem Essa aqui é minha prima Beatriz Henrique Xavier Seguei ela no Instagram Beatriz Xavier Henrique Caramba, Deus Toda vez Cada tal Qual é o nome do outro picolé? Não, é Mel Vou me retirar Tchau, viu, queridos? Me apaixonei pelo que eu inventei Nossa senhora Ai, não Safada Quem tem medo de mim, levanta a mão Eu não tenho Eu não tenho Porque você é princesa Oh, a Fiona, né? Não Pega ele Frita ele Faz purê Quem quiser Quem quiser Também essa linguinha Ah, meu Deus 10 reais 10 reais? Por minuto Nossa Não, não, não Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra Band Vai, é Pausa Pra poder tirar foto do Clickbait Clickbait Vai Agora que eu te Esquecendo de dar um tchauzinho Né? Porque eu sou meio Dois O que que foi isso? Infelizmente minha prima foi embora Eu queria muito que ela pudesse fazer mais parte desse canal Mas ela mora um pouquinho longe de mim Esse vídeo da gente dançando agora não aconteceu nesse exato dia Foi umas semanas atrás Você pode ver meu cabelo Eu estou usando a mesma blusa Mas meu cabelo estava liso Então é isso, gente Eu vejo vocês no próximo vlog No próximo vídeo Muito obrigada por assistir Não esquece de deixar o seu like Comenta aí embaixo o que você quiser A parte de sininho de notificação Tá legal? Me segue no Instagram E é isso Eu amo todos vocês Vocês são incríveis Bye, guys